Aproveitando as suas aulas E as suas atividades fora da sala de aula Fiquei imaginando que... Ah não, quer dizer, ela é brilhante e somos amigos Desculpa Acontece que eu sou a namorada dele Ah é, eu sou a amiga Essas garotas vão me matar Harry Harry Potter e o Enigma do Príncipe Tão jovem para sofrer as desilusões do amor 15 de julho no Cinemais